Estamos ao vivo, saudando todo o nosso público. É sempre uma grande satisfação contar com a presença de todos para a nossa última Foca Live do ano. E, obviamente, por ser a última, eu não poderia deixar de ter um convidado para lá de especial. Além de ter um nome maravilhoso, nós temos uma linha de pensamento muito parecida. Nos conhecemos já há bastante tempo. É um profissional que eu respeito demais em tudo que faz. Onde ele bota a mão, ele faz bem feito. E é impressionante a entrega que ele tem para os clientes. E, recentemente, tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma live no canal dele. Trocamos uma ideia fantástica sobre investimentos. E depois ainda ficamos conversando. O nosso bate-papo depois da live ainda ficou quase mais legal do que a da live. Então, eu disse, nós temos que repetir as troças agora lá no meu canal. E o André Fogaça, que é sócio fundador do Guia Invest, aceitou o meu convite. Já vou chamar ele aqui para a tela. Xará, seja muito bem-vindo. É uma satisfação te ter aqui com a gente. E para nós ter esse bate-papo, principalmente, para falar de longo prazo. Eu acho que no frigir dos ovos é a melhor forma de trabalhar o conceito de renda variável. E acho que a maioria das pessoas que estão aqui também compactua um pouco dessa crença. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Manberger. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um grande prazer, uma satisfação conversar contigo, com o pessoal que acompanha o teu canal. Então, para mim é sempre ótimo a gente conversar aqui sobre mercado. A gente, um tempo atrás, conversou lá dentro do meu canal, no Guia Invest. Foi muito bacana mesmo. Foi um bate-papo muito produtivo. E vamos lá, então. Vamos conversar aí sobre renda variável, falar de longo prazo e ajudar o pessoal aí de alguma forma, passando algum conhecimento, alguma coisa que possa contribuir para que eles possam investir cada vez melhor aí no mercado. Maravilha. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu acho que é legal porque você já me contou essa história uma vez e eu acho que ela é bastante ilustrativa e ela serve, inclusive, de exemplo para quem está... Se já até começou ou está pensando em começar a entrar nesse mercado. Você entraste no mercado por uma dor. Conta um pouquinho em relação a como é que foi isso. O que te chamou a atenção para esse negócio de ações, dividendos e viver disso no futuro? Pois é. Bomberto, o que aconteceu comigo, na verdade? Eu comecei a me interessar sobre o mercado de ações no início da faculdade, quando eu estava fazendo administração na URGS. Isso foi em 2003. É, basicamente em 2003, quando eu iniciei lá. E aí, eu procurei trabalhar nesse mercado. Eu procurei ir atrás para trabalhar com isso. E eu consegui um trabalho, na época, na Gerdau, justamente num setor lá dentro da Gerdau que cuidava do fundo de pensão da Gerdau. E dentro do fundo de pensão, que é um fundo de investimento para os funcionários, quando se aposentarem e tal, tinha uma parcela de renda variável, porque é um fundo de investimentos, de certa forma. E eu estava na área que cuidava disso. Muito bem. E também nessa época, Malberg, o que aconteceu? O meu pai, ele vendeu umas terras, ele recebeu um valor, e esse valor, ele tinha que investir esse valor, porque não ia deixar parado o dinheiro. E aí surgiu a ideia de abrir um clube de investimento. Porque como eu estava envolvido com... Eu estava envolvido nesse mercado, tinha recém começado a trabalhar com isso, entender um pouco mais. A gente abriu um clube de investimento. Para quem não sabe, um clube de investimento funciona como se fosse um fundo, mas de uma forma muito mais... menos burocrática, onde a ideia é justamente reunir amigos, familiares, pessoas próximas, para investir em conjunto no mercado de ações. Então, na época, a gente abriu esse clube. E como eu estava aprendendo também a investir, a minha família também, meu irmão, meu pai, minha mãe, e mais outras pessoas que também resolveram participar do clube, a gente, na época, estava estudando e tal, e logo no início, já tivemos o viés da análise fundamentalista, ou seja, de procurar bons negócios para montar uma carteira de longo prazo. mas o que aconteceu na época? Foi em 2005 que a gente abriu o clube. Naquela época, não tinha muita informação, principalmente de dados fundamentalistas, das ações. O que se tinha naquela época, na verdade, era o site da Economática. Para quem não sabe, a Economática é um software reconhecido no mercado há muito tempo, um software extremamente poderoso, onde tem muito dado ali, com esse viés também mais fundamentalista. E na época, existia o site da Economática, onde tinha algumas informações abertas. Um raio-x das empresas, na verdade. E na verdade, não era só... A Economática era o que tinha de mais sofisticado, porque não tinha nada, plataformas gráficas, casas de análise independente, nada disso. Inclusive, o research era bem tendencioso na época, na época era só dos bancos. Exatamente. Bem lembrado, Malmberg. não se tinha muita informação acessível para o pequeno investidor, o investidor individual. Como o Malmberg colocou, se tinha essas soluções pagas, extremamente caras, que basicamente apenas as gestoras, as grandes instituições tinham condições de pagar. Mas um pequeno investidor, como nós, não tinha acesso a isso. E só tinha esse site que eu falei, que na verdade eram algumas páginas lá na própria página da Economática, onde eles disponibilizavam gratuitamente até para chamar cliente ali e tal. E aquilo não era o suficiente para nós. A gente queria mais, a gente queria mais dados. Na verdade, a gente queria uma espécie de Economática, porque como eu estava trabalhando, como eu falei lá, dentro da Gerdau, lá a gente tinha acesso a Economática, a Bloomberg e várias softwares. Então, o meu irmão e os sócios dele na época, que hoje também são meus sócios no Guia Invest, eles começaram a ir atrás para desenvolver uma espécie de ferramenta que pelo menos entregava os dados fundamentalistas de uma forma rápida e prática para que a gente pudesse fazer uma análise, uma análise assim, pelo menos alguma análise das empresas para identificar as empresas de melhor qualidade, com bons indicadores e tal. Dentro de uma análise bastante clássica, fundamentalista. E aí começou a se desenvolver esse trabalho e a gente viu que tinha um mercado aí. Por quê? Porque muita gente nos perguntava, nos pedia, mas vocês estão investindo num clube, que legal, não sei o que, como é que é esse negócio, como é que é esse negócio de análise fundamentalista, esses números, como é que vocês estão olhando e como é que vocês escolham as boas empresas e tal. E aí nesse sentido a gente percebeu uma oportunidade e esse foi, na verdade, o embrião que logo em seguida se tornou o Gui Invest. Então o Gui Invest foi para o ar como um site que tinha esses indicadores, os indicadores básicos ali, fundamentalistas, tudo automatizado, obviamente, e só que assim, de muito fácil acesso, muito fácil, qualquer um entrava ali e conseguia analisar uma ação rapidamente, pelo menos ver os dados, os indicadores. E aí nasceu o Gui Invest, que foi em novembro de 2008. Então, como o Monberger até comentou, foi em cima de uma necessidade que nós desenvolvemos o Gui Invest e aí uma coisa levou a outra e hoje se tornou já um grupo, onde nós temos várias empresas, vários negócios acontecendo. E o interessante é que eu usava o Gui Invest antes de conhecer e aí quando a gente teve a oportunidade, eu acho que há uns cinco, seis anos atrás que a gente acabou se encontrando num grupo, inclusive que não tem nada a ver com o mercado de investimentos, a gente se encontrou no Mastermind de empresas, no caso, para falar dos nossos negócios. E aí eu sou do Gui Invest, eu disse, pô, eu sou teu cliente. Exatamente. É, muito legal. Não, muito interessante, André. e nós conversávamos lá no nosso último bate-papo que eu acho que tem uma grande dor hoje que eu vejo no mercado porque o Brasil, ele passou agora quase que por uma revolução na estrutura de investimentos. se nós pegarmos o que era a estrutura do mercado, só indo a B3 até cinco, quatro anos atrás, onde a gente remou um tempão para conseguir chegar perto de um milhão de CPFs na Bolsa, e aí a medida que mudou a matriz de taxa de juros, a gente começou a ver o processo de taxa de juros decrescente, fatalmente o investidor foi empurrado para tomar um pouquinho mais de risco. E aí foi que se viu praticamente quatro milhões de CPFs hoje na B3 tem mais de três milhões investindo em fundos imobiliários e agora até mais de quatro milhões em cripto. Então, isso é um movimento inédito se a gente avaliar, pegar cinco anos hoje e olhar para trás, eu não apostaria que tivéssemos com essa quantidade de CPFs hoje no ambiente B3, no ambiente de volatilidade. No entanto, o que acontece? Quando a gente passa por períodos como esse que a gente está vivendo, principalmente no segundo semestre, normalmente o investidor fica um pouco machucado em relação à sua posição de renda variável. Qual é o teu conselho para quem está vivendo isso hoje? E o que que tu faria em relação a essa posição especificamente de renda variável? Porque tem gente também que inclusive acaba passando um pouco da fração ideal de carteira, então tem gente que acaba colocando mais dinheiro do que deve ou liquida posições boas antes que deveria liquidar, enfim, o conselho que tu daria para o pessoal que agora está tomando sua dor? Bom, na verdade, é bem interessante essa pergunta porque realmente muita gente que está perdendo dinheiro agora, digamos assim, está com um capital menor do que colocou lá quando começou a investir, comprando algumas ações, essas pessoas, eu diria que tem uma grande parcela aí de pessoas novas, como tu colocou. nós tivemos aí um aumento absurdo de CPFs no último ano, acho que ano passado teve, se eu não me engano, entrou um milhão de pessoas, talvez, algo assim. Eu acho que até foi mais ano passado, a gente teve um incremento exponencial nos últimos três anos, acho que nos últimos anos ia ter entrado quase dois milhões de pessoas. É, isso aí, então assim, na verdade, o que eu entendo assim é que tem que, primeiro, as pessoas têm que entender por que elas estão investindo, em primeiro lugar. Por que elas começaram a investir? Porque se elas começaram a investir com motivo errado e elas estão perdendo dinheiro, é um problema, certo? Agora, se elas começaram a investir pelo motivo certo, com uma abordagem adequada, com uma visão adequada de investimento em ações, com uma visão correta, sobre o que é investir em ações, eu não vejo problema de estar caindo, porque isso é o mercado. O mercado de ações é isso mesmo, ele sobe, cai, e assim vai ser ao longo do tempo. Agora, se a pessoa está com a abordagem certa de investir realmente, por que é a abordagem adequada no meu entendimento? É encarar o mercado de ações como o local onde você vai simplesmente pegar aquele capital que você ganha do seu trabalho e vai alocar em bons ativos com o objetivo de acumulação de patrimônio, enriquecimento, enfim, tem vários termos para a gente utilizar, para vários objetivos. Então, a pessoa vai acumular patrimônio em bons ativos para um dia poder talvez viver de renda, adquirir um bem, ou simplesmente para ter a tranquilidade de dormir sossegado sabendo que tem um capital investido que proporciona segurança, tranquilidade para a família e tudo mais. Então, se a pessoa está com a abordagem certa, isso é um normal. A gente está passando por alguns meses de mercado em queda, mas a gente tem que entender que às vezes o mercado passa anos em queda. Isso acontece. Então, a pessoa que começa a investir em ações, ela tem que entender isso. Tem que entender que isso acontece, isso faz parte do mercado. Então, como eu falei, se a pessoa entrou pelo motivo errado, né, Malberger, ela vai ter que rever e entender por que ela está investindo. Porque senão vai acontecer sempre aquela máxima. As pessoas vão comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa até elas ficarem sem dinheiro nenhum. Então, por isso, a importância de uma educação de a gente educar essas pessoas e eu acho que esse é um trabalho que faz muito bem aí, Malberger, também de trazer esse conhecimento para a pessoa que quer começar a investir no mercado e entender como é que a coisa funciona. Porque não é uma brincadeira, não é um negócio que, ah, vou botar o dinheiro ali, depois vai subir, eu vou ganhar, não sei o que, não é assim. Porque se ela pensar assim, ela vai se dar mal, né, ela vai fazer o que eu falei, ela vai comprar na alta e na baixa e vai ficar pobre. Tu sabe que a gente sempre teve essa dificuldade aqui, porque a nossa empresa ano que vem vai fazer 15 anos e o nosso início basicamente foi com uma mesa de operações em renda variável. Na época, nós nem trabalhávamos com a XP ainda, nós trabalhávamos com o Banco Fator e com a Coin Valores. A XP ainda era, estava, foi na época que era ainda um escritório de agentes autônomos que estava comprando uma corretora para se tornar uma corretora. Inclusive, utilizava a corretora Intra, que eu não sei nem se existe até hoje. Que ano foi isso? Foi, eu fundei a empresa em 2007, né, e agora em 2022 vamos fazer, vai para o meu debut, né, 15 aninhos. E na época, o que a gente percebeu, né, e aí que depois acabou trazendo uma virada para o nosso jogo, é que as pessoas nos procuravam e elas nos avaliavam pela renda variável, né, então imagina, eu nasci em 2007 e morri em 2008 com o Suprime, né, porque os mercados derreteram, quem estava dentro estava congelado, quem estava fora não entrava, né, e a gente começou a ver uma recuperação lá pelo ano de 2009 e aí percebemos que não fazia sentido manter um negócio que só tinha renda variável, né, porque senão o cliente te avaliava só pela, por momentos como esse que tu acabou de dizer, porque o mercado sobe, o mercado desce, o mercado sobe, o mercado desce. E boa parte desses investidores naquela época acabavam nos procurando muito mais por uma visão especulativa do que por uma visão de investidor de longo prazo, que via lá, a Petrobras está subindo, o Lula com as mãos sujas de graxa lá, né, vai ser a maior empresa do mundo, a Vale vai fornecer minério o resto da vida até para Marte, né, então tinha toda essa crença na época e aí daqui a pouco o mercado virou e levou muito tempo para retornar. Ainda foi isso, né, o mercado ainda acabou sofrendo as agruras ali do, principalmente do governo Dilma, né, que vivenciou bem isso também. E a partir desta lógica, a gente entendeu que tu tinha que, além de ter uma plataforma aberta com mais alocações, nós passamos a educar também o nosso cliente para ter essa visão, né, essa visão, não adianta virar os guris da bolsa, que nem eles nos chamavam, né, não, não somos guris da bolsa, a gente trabalha com alocação, entendemos de bolsa de valores, vamos te ajudar nesta parte do capital. E a partir desta guinada que a gente teve no nosso negócio, a gente conseguiu ajudar muito mais os nossos clientes também na ocasião, né, e aí que a gente sacou que o longo prazo fazia muito mais sentido, né, e aí tendo paciência, resiliência, consegue vencer esse jogo, né, consegue ir lá no futuro, a gente sabe que com certeza os frutos virão. Adel, já quero te fazer uma pergunta que também acaba sendo uma espécie de arte para quem investe em ações, né, decidir entrar é relativamente fácil, né, mas como é que a gente decide sair de um papel, né, tu tem um modelo que tu usa, olha, agora essa empresa aqui já entregou o que tinha para me entregar e está na hora de sair dela e vamos colocar outro no lugar. Tu tem um critério para isso? Sim, na verdade, Malberger, eu acho que assim, como eu falei, para a gente poder até responder isso, a gente tem que entender o real motivo da pessoa estar investindo em ações, ou estar operando no mercado de ações, né, dentro da minha forma de pensar aqui, da forma que eu ensino para o pessoal, que é um investimento assim, conservador, pensando a longo prazo, pensando se tornar sócio de bons negócios, como é que eu, como é que eu, como é que eu respondo isso, tá? Partindo da premissa que a gente está acumulando patrimônio, né, investindo em bom, em boas empresas, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vende uma ação quando, uma premissa é aquela, quando ela deixa de ser boa, ou seja, quando ela perde os seus fundamentos, e também, daí pode ser um motivo também, mas depende do objetivo da pessoa, um dos motivos pode ser quando ela, ela ficou cara, tá? Porque, vamos lá, o que que eu entendo como a forma adequada de você entrar no mercado? Comprar boas empresas, tá? Procurar olhar quais são as boas empresas, primeiramente, e ter uma uma lista de ações que você pretende investir e começar a investir nelas ao longo do tempo quando elas estão com preços mais atrativos. Porque a melhor coisa a se fazer é comprar bons ativos quando eles estão com preço atrativo, quando eles estão com desconto, vamos dizer assim, né? Abaixo do seu valor intrínseco, né? Seria o termo mais técnico para descrever isso. Então, quando é que a gente venderia essas ações, tá? Se a pessoa tem uma estratégia de realmente fazer uma estratégia mais de entrada e saída, assim, em períodos mais curtos, ela poderia usar essa abordagem de, ah, ficou cara, então agora eu saio para comprar uma que está barata. É uma forma, tá? A outra forma foi aquela que eu falei, quando a empresa começa a perder os seus fundamentos, ou seja, deixa de ser um bom ativo, um ativo de valor, é um motivo para começar para vender, né? Ou começar a vender aquele ativo e alocar esse capital numa empresa que atende aos critérios fundamentalistas, né? De uma boa empresa, certo? Então, essa seria uma forma de fazer e eu utilizo, uma maioria como sabe, a ferramenta do Guia Invest para dar um norte, para dar uma, para nos ajudar a dar uma visão do que a gente, das decisões que a gente pode tomar, tanto para comprar quanto para vender as ações. Legal, muito bom. Bom, eu quero aproveitar já o gancho que tu acabou de falar, olha só o que eu tenho na minha mão aqui, né? Não sei se ele está aparecendo invertido para vocês aqui, mas isso aqui é o livro do André Fogaz, Fique Rico Investindo de Maneira Simples do Zero à Liberdade Financeira. E, muito obrigado aí pelo presente. E, dentro do livro, André, tu tem um formato, tu ensina através de um método que tu está chamando de método KISS para que a gente construa de verdade uma carteira de longo prazo de investimento e possa efetivamente viver disso, né? Tu consegue, eu quero agora exercitar tua capacidade de síntese, né? Tu consegue explicar rapidamente para nós o que é o método KISS e de que forma tu consegue ajudar aqui a nossa audiência a construir a sua carteira também? Bom, vamos lá então. O método KISS, na verdade, ele é um compilado de princípios de boas práticas de investimentos, certo? Onde esses princípios, se olhados de forma isolada, eles são interessantes, certo? Acho que muita gente concordaria com eles e acharia adequado, no entanto, eles em conjunto se tornam extremamente poderosos para o processo de acumulação de patrimônio e geração de renda passiva para os investidores, tá? Então, o que eu fiz? Eu, na verdade, juntei vários princípios que eu aprendi ao longo do tempo, que eu, digamos assim, peguei emprestado de grandes investidores, não é? E eu juntei esses princípios de uma forma sequencial, onde se a pessoa seguir todos eles, ela, com certeza, vai aumentar muito a probabilidade de atingir seus objetivos ao longo do tempo no mercado de ações. E vamos lá, o método KISS, a proposta dele tem como um grande, digamos assim, o grande objetivo, não é objetivo, mas sim, a grande característica do método é a simplicidade dele. dele. Então, eu proponho uma alocação, uma carteira, com uma alocação entre renda fixa e renda variável, de acordo com o perfil do investidor. Então, um cara mais agressivo, ele teria uma carteira com maior renda variável e menos renda fixa e o contrário. E tem alguma correlação com a idade também ou independe? Olha, para falar bem a verdade, essa questão do perfil é algo assim que não é tão trivial, porque não tem a ver só com a idade, tem a ver também com as características da pessoa, com a fase de vida, com objetivos que ela tem. Então, a idade não necessariamente é um... Ele nos ajuda a dar um norte, mas também não é definitivo. Eu me refiro mais à questão do peso. Daqui a pouco, uma pessoa que está com 30 anos talvez possa tomar um pouco mais de risco porque tem mais tempo. Uma pessoa com 70 daqui a pouco pode balancear de forma diferente. Sim, com certeza. Quanto mais velho, menos ações deveria ter. Mas também depende do patrimônio do cara também, da pessoa, porque às vezes o objetivo dela é gerar renda imediato. Então, ela pode montar uma carteira com mais ações porque ela está em objetivo de gerar renda com aqueles ativos. Mas, enfim. Então, basicamente é isso. É uma alocação entre renda fixa e renda variável e com o objetivo de, em determinado momento, essa carteira gerar uma quantidade de dividendos que possa contribuir com o custo de vida dela ou até cobrir totalmente onde aí a gente chamaria de liberdade financeira. Seria a condição onde os rendimentos gerados pelos dividendos que a pessoa recebe cobrem o custo de vida dela na sua totalidade. Então, esse seria o grande destino, né, Montberger? Se a gente tivesse uma Roma, um destino final, eu diria que seria esse. Então, a metodologia tem essa finalidade de levar a pessoa a esse destino final de conquistar a tão sonhada liberdade financeira. E dentro desses elementos que tu colocou, eu vejo dois formatos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles, o reinvestimento de dividendos numa primeira fase. Então, à medida que o dividendo entra, tu não gasta esse dinheiro ou coloca mais desse ativo ou de outro. Isso vale também para fundos imobiliários, não só para ações. E também a parcela de renda que tu separa para investimento recorrente. Então, tu tem reinvestimento de dividendos e tu tem o investimento de determinada parcela da tua renda. Nós temos uma amiga em comum, você deve lembrar da Márcia Luz, a Márcia eu tenho um programa que ela tem um programa na área de prosperidade que ela me convidou para dar aula dentro do programa dela. Então, ela ensina várias coisas e no final a parte de investimentos eu acabo contribuindo lá, dando algumas dicas. E a Márcia hoje é uma pessoa super bem sucedida, se deu bem nos negócios, já tem independência financeira. e aí os alunos passam, eles me procuram, eles entram lá no meu Instagram e começam, depois que eles veem a minha aula, eles começam a botar André, eu quero que tu me deixe rico como tu deixou a Márcia. E aí eu tenho que dizer, gente, peraí, tem um equívoco nessa premissa, eu não deixei ninguém rico, a Márcia se tornou rica fruto do trabalho dela e do formato que ela colocou em relação a guardar dinheiro. o que eu faço hoje é ajudar na alocação atual dela, eu dou eficiência para essa alocação, mas ela ficou rica pela metodologia que ela utilizou entre trabalhar muito, ganhar dinheiro, fazer sobrar e investir. Então, acho que isso é muitas vezes que tem que deixar claro em relação a esse modelo, como tu disse, o método é relativamente simples, mas ele exige essa diligência, se não tiver, não vai. É, tecnicamente é simples, né, a questão é que a dificuldade está justamente na pessoa ter a disciplina de fazer isso ao longo do tempo, porque a gente sabe, né, Mouberga, qual é a receita para emagrecer, por exemplo, né, todo mundo sabe qual é, né, e por que tem tanta gente acima do peso, né, então, a questão não é só entender a técnica, entender o método, né, a fórmula, a questão está no emocional também, da pessoa conseguir emocionalmente aplicar aquilo, colocar em prática essa disciplina, né, então, isso que eu estava dizendo, os aportes, né, extremamente importante, é um dos princípios do meu método, aportes regulares, reinvestimento dos dividendos, é outro princípio, né, que tem que ser colocado, tem que ser aplicado para que a coisa funcione, né, investir em bons ativos, ou seja, não especular, investir em boas empresas, né, então tem todas essas questões que são importantes, a questão da reserva de emergência, tem que ter uma reserva de emergência, porque se a pessoa está comprando ações, pensando no longo prazo, e ela não tem reserva, o primeiro problema que tiver, ela vai ter que vender as ações, e pode acontecer de vender no prejuízo, no período de juízo, então, todas essas coisas em conjunto são poderosas, e é importante que a pessoa consiga ter a disciplina de executá-las, porque senão não vai ter o resultado. Bom, eu dei uma provocada na turma quando eu estava fazendo o convite para vir nos assistir hoje à noite, que tu iria ensinar como é que se avalia uma empresa em menos de três minutos. Opa! E olha, olha o compromisso que eu joguei nas tuas mãos hoje. Vamos ver, ao menos eu vou conseguir. Então, eu quero que tu agora, tenha aquela expressão para quem não é do Rio Grande do Sul, mata a cobra e mostra o pau. Então, eu vou ter que mostrar como é que se faz isso, André. Não, muito bom. Está contigo o desafio aí. Beleza, deixa eu só ver aqui, eu vou compartilhar minha tela. Para aí que... Share the screen. ele está pedindo para permitir aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ah, está. Está, ele pediu para liberar aqui dentro do Mac. Está, agora acho que vai estar. Beleza. a gente pode avaliar qualquer empresa, André? Qualquer empresa. Pessoal, agora deu. Pessoal aí do chat, alguém tem uma empresa específica que gostaria que o Fogaça avaliasse? Vamos lá, então, Mumerga. Vai me dizendo aí o que o pessoal quer saber. Enquanto ninguém escreve nada aí, já que você está com a WEG na linha, tem uma outra empresa do mesmo setor que eu gosto muito. Avalia para mim a Home. Está, antes de eu avaliar a Home, deixa eu explicar, Mumerga, rapidamente qual é a forma de analisar que a gente utiliza aqui no Gui Invest. Então vamos lá. Recentemente, não tão recentemente assim, faz o quê? Uns dois anos, eu acho. Nós desenvolvemos dois indicadores proprietários aqui do Gui Invest, ou seja, indicadores que só nós temos, indicadores que nós desenvolvemos, que é o GI Score e o GI Line. O que são esses indicadores, Mumerga? Vamos lá. A gente partiu da premissa, da seguinte premissa, de que um bom investimento é aquele que nós compramos boas empresas, ações de boas empresas, quando elas estão sendo negociadas a preços atrativos. Então isso é uma premissa que já foi escutada pelo próprio Warren Buffett, de falar de pô, invista em bons negócios, que estão sendo vendidos, estão sendo negociados a bons preços e tal. Então a gente partiu dessa premissa de que a gente tem que comprar, então, bons negócios a preços atrativos. O GI Score é o indicador que nos aponta os bons negócios, ou seja, as empresas que atendem a critérios fundamentalistas, são empresas que têm solidez financeira, enfim, são empresas que atendem aos critérios clássicos fundamentalistas que todo investidor de longo prazo busca. Então, dentro desse GI Score, ele tem uma pontuação de 0 a 100, ou seja, quanto mais próximo de 100, melhor é o negócio. Certo? E esse indicador, ele é independente do GI Line. Então, a gente pode ter bons negócios que estão caros ou bons negócios que estão com preço atrativo. O que nós buscamos é bons negócios com preço atrativo. O GI Line é o indicador que nos aponta a atratividade de preço. Quanto mais próximo de 100 pontos, significa que mais atrativo está o preço naquele momento. Então, o que nós estamos buscando aqui, basicamente, é empresas que estão com o GI Score alto e o GI Line alto. Então, a WEG, ela já está analisada aqui na tela, é isso? Exatamente. Casualmente, teve o Borges que pediu a WEG aqui no chat, então, já estamos atendendo ele direto aqui. Vamos lá, então. O que está acontecendo aqui, então? Olha só. a ferramenta nos ajuda a rapidamente identificar aquelas empresas que são boas e que estão com o preço atrativo. Então, vamos lá. A WEG, nesse momento, a gente está olhando aqui, então, ela está com 78 pontos de Score e 91 de Line. Significa, então, que ela é uma empresa que está no verde aqui, não está no muito bom, mas está no bom, e está com preço atrativo. E aí, olha que interessante, vamos ver aqui o GI Score dela é histórico. dentro da ferramenta, ela nos mostra o seguinte, alguns critérios. Então, nós temos um GI Score de 78 pontos, e aqui são os critérios que são avaliados. Então, a gente tem um critério de desempenho que deu 86, rentabilidade 75, retorno acionista 64, negociação 100, endividamento 81 e adicionado 79. Tudo isso aqui compõe o Score de 78. Então, o investidor pode abrir aqui, entrar aqui e ver o que está por dentro desse número para entender o que está acontecendo. Então, a gente consegue dar um zoom. O que é o desempenho? Só para entender. Vamos lá, desempenho está relacionado a lucro por ação. Então, olha aqui esse gráfico. Um gráfico de 5 anos, onde nós temos o lucro por ação trimestre a trimestre ao longo dos últimos 5 anos. E aqui a taxa de crescimento. Olha só, nos últimos 5 anos, a WEG teve um lucro por ação de 24% de crescimento em 5 anos. Isso taxa de crescimento ao ano. Em 3 anos, 39. E em 1 ano, 64. Margem operacional. Aqui é a mesma coisa, é mais uma forma de enxergar o que está acontecendo. Nós temos aqui a taxa de crescimento. Rentabilidade, que na verdade é o ROI. A gente está olhando o ROI aqui. E assim vai. Então, a gente vai abrindo os números, né, Monberger? Então, cada um deles aqui a gente pode abrir e ver os detalhes. Aqui embaixo, nós temos os sinais. Os sinais, na verdade, eles contam uma pequena história de cada um desses critérios acima. Então, em relação ao desempenho, olha o que ele está dizendo aqui. O lucro líquido cresceu 24,3% ao ano nos últimos 5 anos. Foi aquilo que a gente viu lá embaixo. Então, ele dá alguns sinais. quando verde é positivo e quando é vermelho negativo. No caso, nós temos dois bem positivos aqui e o resto tudo dentro da normalidade. Certo? Então, o que acontece quando a gente vai olhar essas empresas? O Gainvest nos dá uma sinalização rápida de se a empresa está bem ou não está bem. Certo? No primeiro momento, a gente olha assim, a WEG, ela está bem, é uma empresa boa, aparentemente tudo ok. E aqui embaixo, nós temos um negócio que é muito legal também, que é o histórico do Giscore. Porque às vezes, não basta uma empresa estar muito bem agora se ela já teve muito mal no passado. Então, isso dá uma certa insegurança no sentido de, pô, eu vou investir num negócio que está muito bem agora, mas passou os últimos 5 anos mal pra caramba. O que está acontecendo? Já, por outro lado, quando a gente olha uma empresa que é estável nos últimos 5 anos, como no caso da WEG, como vocês podem ver aqui, estabilidade de Giscore, ou seja, ela é uma empresa boa há muito tempo. E como eu já acompanhei a WEG há muito tempo, desde 2005, lá quando a gente começou a montar o clube, ela é uma empresa boa desde lá. Então, ela tem mais de 5 anos. O histórico de backtest que você tem é 5 anos? O que está apresentado aqui é 5 anos, mas eu tenho mais. No banco de dados, tem mais. Tem mais, tá. O que está sendo exibido é só 5 anos, mas a gente tem mais. Então, vamos lá. No primeiro momento, está tudo aprovado. Giscore, bom, uma empresa boa, não há dúvida disso. Muito bem. Agora, vamos ver o line. Então, no line, o que acontece aqui? Pessoal, só um disclaimer, nós estamos levando mais de 3 minutos agora nessa primeira aqui, porque nós estamos explicando os indicadores. Na próxima, nós vamos fazer menos de 3. Exatamente. Porque eu estou explicando para vocês, porque quando a gente já entende os indicadores, a gente bate o olho e em menos de 3 minutos já deu para entender se é uma empresa boa e se está com preço bom ou não. Então, deixa eu explicar aqui o que é isso aqui. Então, quando nós temos aqui um line de 91, significa o quê? Que o sistema, ou seja, a ferramenta do Ginvest, ela está fazendo uma média aqui de crescimento em cima do crescimento passado, ela está fazendo uma projeção de 17% de crescimento para os próximos 5 anos do lucro por ação. E esse número, ele chegou nesse número em cima de uma média ponderada aqui. Então, é uma estimativa. Se a WEG continuar no ritmo de crescer 17,6% nos próximos 5 anos, nós temos aqui um potencial de valorização de 21% ao ano, o que dá 168 em 5 anos. Então, é mais ou menos assim, se a WEG entregar nos próximos 5 anos, o que ela vem entregando até hoje, a perspectiva é que esses números se tornem verdade. Exatamente. É. Exatamente. Aqui a gente tem até uma faixa, onde é que estaria a faixa do verde, ou seja, está na faixa de compra. O que é, só para mim, esse verde seria... Aqui seria uma avaliação de risco. Então, até 43%, ela estaria na faixa de compra. Ela está 33%. Ah, entendi, entendi. Então, é tipo assim, é um grand de até onde eu consigo entrar bem no papel. É, exatamente. Então, tipo, se ela está acima, se hoje ela estivesse acima de 72%, talvez fosse a hora até de realizar, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem que entender que isso, se a gente acredita que ela vai crescer 17% ao ano. Aí, eu vou depois mostrar uma sacadinha aqui para vocês fazerem, que vai ajudar muito a entender melhor essa dinâmica. Mas antes, deixa eu mostrar uma outra coisa, que é um dos gráficos que eu acho mais legal. Eu acho que eu te mostrei isso aqui, Malberga. Eu não mostrei uma outra vez? Mostrou. Mostrou. Achei esse gráfico aí sensacional, lá na nossa live. Isso. Então, vamos mostrar novamente, porque esse gráfico, para mim, é um dos gráficos mais interessantes que se tem aqui no Guinvest para identificar se a empresa está com preço bom ou não. O que é esse gráfico, pessoal? Isso aqui é o gráfico de PL. Então, a linha azul é o PL, o PL, no período ali, em cada data, da empresa ao longo dos últimos 10 anos. Certo? É, só a pessoa que não sabe o que é PL, que é preço-lucro, significa o tempo que leva para, em yield, você receber o dinheiro que você investiu na ação. É, considerando tudo sendo pago em dividendo. Isso, exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. O que é a linha laranja superior e o que é a linha laranja inferior? A linha laranja superior é a média do máximo de PL pago pelo mercado ao longo dos últimos 10 anos. Então, é a média máxima que o mercado pagou. Uma média móvel, né? Sim, uma média móvel mágica. E a linha de baixo é a média móvel mínima do PL mínimo que o mercado costumou pagar por essa empresa. porque tem um negócio, pessoal, que é o seguinte, ó, uma coisa é tu pegar e dizer o seguinte, ah, tal empresa está com PL de 80, um exemplo aqui, tá? E as pessoas falam assim, ah, a PL é muito alto. É, é muito alto, mas vamos lá. É muito alto em relação ao quê, tá? Se a gente comparar entre ela mesma, eu não sei, daqui a pouco o mercado trabalha numa faixa de PL de 70 a 90 para aquela empresa, por alguma razão que a gente não sei lá qual é, e o que a gente tem que entender é o que o mercado costuma pagar por ela. Então, a leitura que a gente faz aqui é o seguinte, pelo que o mercado costuma pagar pela WEG, nesse momento, a leitura que nós temos é que ela está na mínima, no PL mínimo, ou seja, ela está no valor mais baixo do que o mercado costuma pagar por ela, nesse momento. E por essa mesma lógica, olhando para esse gráfico aqui, nós poderíamos afirmar que há 6, 7, 8 meses atrás, quando ela estava lá com o PL próximo de 85, talvez fosse um ponto de realização, historicamente falando. Exatamente. É, se a gente olhar pelo gráfico, sim, porque, vamos lá, se ela tiver aqui, ela está fora da... Então, ela está mais... Ela está fora da média, né? Fora da média máxima. Então, ela está mais propensa a voltar para baixo do que a subir mais. Claro, ela até poderia subir mais, mas, em algum momento, é muito mais provável que ela vá voltar para dentro do que ela vá continuar a subir mais. Porque, assim, para ela justificar subir mais, o lucro vai ter que subir absurdamente. Uhum, uhum. Para poder tudo isso aqui subir junto, está entendendo? Essa banda, né? Então, essa é a leitura. Basicamente, basicamente é isso. Tá? E agora, eu quero mostrar uma coisinha que é um negócio bem legal de a gente estressar aqui. É o seguinte, eu sempre gosto de testar o pior cenário. Tá? E ver se mesmo no pior cenário, a empresa ainda tem atratividade de retorno. Ou seja, tem um retorno potencial interessante. Então, o que eu costumo fazer aqui? Eu ponho aqui, por exemplo, digamos que a WEG vai crescer só 1% nos próximos 5 anos. Vamos ver o seguinte, se ela crescer só 1%, isso justifica a gente pagar esse preço? Vai justificar se ela entregar um retorno interessante, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, o retorno caiu para 4,8 ao ano e 26 em 5 anos. Muito baixo. Então, se ela crescer só 1%, não justifica pagar esse preço por ela. E tem alguma sugestão de quanto valeria? Boa pergunta. O que eu recomendo, o que eu, assim, não é um número rígido, mas é um número para a gente ter como base. Eu considero que pelo menos 15% ao ano a gente deve exigir de um crescimento das ações, tá? Essa é uma média, tá? 15% por quê? Porque, pô, a gente tem que comparar com a taxa livre de risco. Hoje está em 9, mas vai subir para 12, aparentemente, né? Enfim, mas historicamente a gente tem que, a gente pode esperar aí pelo menos uns 15, no mínimo uns 15 ao ano. deixa eu dar uma provocada em ti aqui em relação principalmente a esses setores ligados a startups, tecnologia, que é muito mais uma aposta do que uma entrega de resultados. Nesse caso específico, o Guia Invest, ele consegue também traçar alguma possibilidade, porque tem muita empresa que não entrega resultado agora, né? No deserto. Isso. E, no entanto, o mercado continua apostando e continua pagando múltiplos extremamente generosos para a empresa, né? O Guia Invest consegue nos ajudar nesse tipo de avaliação também? Ou ele é mais adequado para a empresa que já está rodando, já tem resultado, fica mais fácil? Sim. Sim, ele é adequado para empresas que já têm histórico. Por quê? Porque, assim, o Guia Invest, a gente tem um VES bastante conservador, né? Então, para que a gente possa entregar uma avaliação mais confiável, a gente precisa de um histórico de pelo menos cinco anos de resultado para poder fazer uma avaliação. Lembrando, né, Malberger, que, inclusive, no livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, o mentor de Warren Buffett, lá ele usa um histórico, se eu não me engano, de... É um histórico super longo, tá? Eu acho que é pelo menos dez anos e, para alguns casos, ele usa vinte anos de resultado para poder a empresa entrar nos critérios de avaliação. Claro, isso foi um negócio que foi feito na década de 40 lá, mas não importa. Só para vocês entenderem assim que para que a gente possa ter uma avaliação mais confiável, a gente precisa de um histórico. Então, empresas que abriram capital recentemente e não têm histórico, a gente não consegue calcular. então não tem, não vai ter o line aqui. Aí o critério de avaliação tem que ser outro, né? Tem que ser outro. Eu tenho que partir... Não, o dinheiro não vai ajudar. Exatamente. Não, acabou me respondendo, era isso aí que eu queria entender. É uma outra forma de avaliar, aí vai ter que, bom, aí provavelmente vai ter que ler algum relatório de algum analista que foi atrás, que acabou... Visitou a empresa, né? Exatamente. Estudou a empresa com profundidade, porque isso aqui é uma análise quantitativa, isso aqui são dados, os números. Eu não, eu nem, eu não levo em conta que o setor que ela está, a qualidade da gestão, eu não sei se o cara que está lá, um cara, é um, é um cara muito bom, é um cara ruim, isso não, o que vai acontecer é que ele vai transparecer nos números e a gente vai analisar os números. É simples assim. Aqui eu acho que entra um pouco aquela diferenciação daquele conceito que a gente chama de growth, onde você tem as empresas solidificadas, que são quase que defensivas, e tem as empresas de growth, que são apostas, olha, que muitas vezes a gente não tem determinada informação sobre essa empresa, mas está acontecendo alguma coisa lá dentro. Então, eu vejo, por exemplo, o Marco Saravalli, que é um amigo nosso da casa, que é o pessoal que nos assiste, conhece, ele tem um projeto lá de small caps, e ele e a equipe dele costumam garimpar empresas que não estão no radar, não estão no radar agora, mas passaram por estágios de reconstrução, tem informação nova em relação à abertura de mercado, uma empresa que não exportava vai passar a exportar, e muita dessa informação a gente não consegue ter naquele radar através de ferramentas, seja o Guia Invest, seja qualquer até economática, qualquer outra ferramenta. Exato. Então, eu acho que é bastante interessante a gente conseguir mesclar essas estratégias, para também na construção da renda variável, poder dar essas estilingadas também em empresas de growth. Com certeza, exatamente. Então, o Guia Invest, ele ajuda de uma forma, ele faz uma análise considerando alguns critérios, mas assim, como tu colocou, outras formas de análise, como daqui a pouco uma empresa que está de crescimento, uma empresa que não se tem muito histórico, bom, existe outra forma de analisar, e também assim, não existe uma única verdade aqui, isso aqui é uma linha de raciocínio, é uma forma de fazer uma análise, e existem diversas formas, não existe a ideal, existem formas que as pessoas se identificam mais, de acordo com os objetivos. Tranquilo, então agora nós vamos cumprir a promessa. Como eu falei em home, o Guaraci, que está aqui nos assistindo, também pediu home, agora nós vamos avaliar em menos de 3 minutos, e como já estamos falando de WEG, já vamos falar de home também. Então a home, olha aqui, 81, tá, do Score, então assim, é uma boa empresa, daí o que eu faço? Eu olho rapidamente aqui, o histórico dela, bom, ela tem um histórico desde 2018, boa, tá, o que que é ali 2017, tem, tá em vermelhinho ali? Aqui ela teve ruim, tá, o Score dela foi ruim aqui, aí teria que ver, né, o histórico pra ver o que aconteceu, tá, mas o fato é o seguinte, ela teve prejuízo, ó, nesses, aqui nesses anos, ó, e depois veio com lucro, tá, o que aconteceu eu não sei, eu não sei a história aqui, eu só tô vendo o número, né, quem acompanha vai saber o porquê, né, as razões aqui, mas o fato é que ela é uma empresa que tá bem desde 2018, segundo o Gui em Vag, e vem entregando o resultado, exatamente, ó, lucro aqui, desde 2018, lucro crescente, a curva de crescimento é maior que a da Vag, né? É maior que a da Vag, é 44% ao ano, tá, na média. A ferramenta compara, se eu quiser comparar a Home e Vag? Infelizmente, não. Acabei de colocar uma filtro pro teu desenvolvedor aí. É, exatamente. Ainda não, ainda não, infelizmente ainda não, mas vamos lá. Line, 90, então, pô, tá me dizendo que é uma empresa que tá barata, vamos ver se realmente tá barato, vamos fazer aqueles testes, vamos lá, então a gente entra aqui, olha o que que tá acontecendo, ó, o sistema tá projetando 20% de crescimento, o sistema, ele tem uma trava nos 20, tá, ele não passa de 20, porque 20 já é um número bastante elevado, tá, tá, então a gente trava no 20 e vê o que que acontece, tá, depois eu vou fazer o teste, tá, mas vamos lá, se ela crescer 20% nos próximos 5 anos, é um crescimento bastante significativo. Sim. nós teríamos aqui, um crescimento composto de 35 ao ano, o que é uma taxa excelente, né, de valorização, o que daria 350 em 5 anos, tá, muito bem, aqui embaixo, a gente teve uma distorção no PL, lá em 2017, o que prejudicou a visualização do gráfico, tá, a gente não consegue ver exatamente, esse gráfico não tá bom, a gente tem que melhorar, melhorar ele, mas o fato é que aparentemente parece que ela está na banda de baixo, tá, eu não consigo ver muito bem aqui, mas vamos lá, então, se ela crescer 20%, tá, um excelente momento de compra, tá, agora se ela crescer, vamos botar 1%, vamos ver o que acontece, se mesmo crescendo 1%, ainda a gente tiver pelo menos ali uns 15% de crescimento anual, tá ótimo, olha só, olha que interessante, ela vai entregar, ela vai entregar uma valorização de 15% ao ano, nos próximos 5 anos, se ela ficar estagnada no seu lucro, isso, na minha leitura, é maravilhoso, porque é pouco provável que ela vai ficar nos 1%, né, uma empresa que já vem crescendo, ela vai, sei lá, talvez crescer 5%, vamos pensar, sendo pessimista aqui, mas um crescimento razoável, tá, a gente teria 19% ao ano, o que não é nada mal, né, e, e teremos uma, na faixa de compra, até 17,66, tá, ela tá, é, estaria, acima disso, já ia começar a ficar no preço justo, começaria a ficar no preço justo, mas isso, dado o crescimento de 5%, né, dado o crescimento de 5%, mas se pegar o crescimento médio histórico, hoje é mais, hoje é mais, tá, aí que tá, é por isso que eu te digo, te disse, olha só, ela cresceu 44 nos últimos 3 anos, mas ela saiu do nada, né, então, assim, foi expressivo, entendi, se a gente botar 44 em 5 anos, nós vamos ter um negócio absurdo aqui, sim, sim, não dá nem pra considerar, ó, mil por cento, ó, é, é, qual seria a faixa de preço pra pagar nela daí, nesse, nesse número? Ah, nesse número? Vamos ver aqui, até 48, ela tá, até 48 ela vai pagar, a tarefa é muito, muito barata, eu acho que essa trava dos 20% é interessante, é, então por isso que a gente trava nos 20%, o que já é expressivo, né, como, não dá pra ver aqui, o que já é expressivo, ó, então, então, assim, sendo muito prático e bem pragmático nessa informação, tá, nós fizemos uma simulação agora de 5% nesse papel, que é um número razoável, né, não, não é, ele tá bem abaixo da média que a empresa tá entregando, mas, é um número que, dentro do histórico, factível, né, nós ainda estamos em faixa de compra no papel, né, isso, exatamente, tá em faixa de compra, interessante, então é isso aí, vamos lá, o que mais, Romberg? Vamos lá, o pessoal pediu Profarma, PFRM3, vamos lá, Profarma, o Eduardo Feltz, olha só, a Profarma, ela tá sem o Line, provavelmente ela deve ter tido algum prejô, o que que aconteceu, ó, quando a empresa tem prejuízo, tá, que é o que aconteceu aqui, a gente não tem o Line, porque a gente não consegue fazer uma estimativa, confiável de crescimento dos lucros, tá, então ela não vai ter Line, o que que vai, olha só, o Line não foi calculado para essa empresa, porque o PL mínimo médio de 5 anos está negativo, então, o PL mínimo médio de 5 anos está negativo, aí não consegue fazer um cálculo, mais preciso, tá, e daí olha só, pelo PL apenas, atual, né, ela estaria na banda de baixo, mas é aquela história que eu falei, é uma empresa que dá um certo desconforto, no sentido de que ela, 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 ela tá instável, né, ela teve prejuízo, agora que virou o jogo, será que ela vai, ela vai ter um ciclo aqui que vai cair de novo, entendeu? Ela virou faz muito pouco tempo, né, ela virou em 2020, gente, né, então, se a gente tem uma visão um pouco mais conservadora, de querer comprar empresas mais, que são mais, como é que eu digo também, que é aquela história do sim óbvio, é um sim mais óbvio, né, ela não se enquadra nesse, nesse perfil, né, porque ela teve essa instabilidade, certo, então, essa é a questão, quanto ao score, ela tá em 58, que é mais ou menos, tá, uma empresa meia boca, vamos dizer assim, tá, só que ela teve muito ruim, desde 2016 até o final de 2020, 2020, então, agora que ela melhorou, tipo, tudo bem, mas é uma empresa que passou quase 5 anos, 4 anos, muito ruim, Eduardo, aqui, sendo bem prático, eu diria que talvez essa é uma empresa que fosse legal mesclar alguma casa de research, né, que esteja fazendo a cobertura do papel, para colocar algum elemento novo, a empresa pode ter passado por um turnaround, uma aquisição, né, algum elemento novo, que muda o quadro, né, então, a ferramenta, nesse caso aqui, ela é inteligente, mas ela pode ser burra, né, ela não tem todos os elementos, né, o que que ela tá dizendo aqui, ela tá dizendo que ela é uma empresa que, tava ruim até 2020, até o terceiro tri, e depois começou a melhorar, agora ela já tá no verde, tá, então, se a gente olhar a fotografia agora, ela é uma empresa que está, na verdade aqui tá amarelo, mas ela está indo pro verde, tá, essa é a verdade, então, ela tá melhorando, tá, o Line, como eu falei, não calculou, porque ela teve preju, então, quando passar os próximos anos, a gente tiver, só lucro, ela vai poder calcular, e vai nos dar uma estimativa mais confiável, né, legal, então, é aquela história, se a gente tem uma empresa assim, com esses números que estão meio esquisito, e uma outra do lado, com números melhores, o que que é, qual é a decisão mais inteligente? Escolher uma duvidosa, ou uma mais, que tem mais certeza, né, sem dúvida, esse é o raciocínio que tem que se fazer, né, é isso aí, é, podemos mais umas aqui? Pode, pode falar, via varejo, via varejo, qual é o código da via varejo mesmo? É via, né, via, via, acho que é via V, né, é V, I, I, A, dá uma olhada, A, sim, via, tá, a via varejo, olha aqui, via varejo é o seguinte, o score está horrível, 31, tá, tudo muito ruim, historicamente empresa ruim, histórico do, isso aqui que eu estou falando, eu estou simplesmente descrevendo o que eu estou vendo, tá, então uma empresa historicamente ruim, né, estava no vermelho em 2019, agora foi para o amarelo, depois foi para o laranja, tá, prejuízo aqui, alto em 2019, em 2020, então, em termos de qualidade, uma empresa ruim, tá, bem ruim, lá ele não calculou, porque como vocês viram, prejuízo, né, então nem teve projeção, não conseguiu calcular nada, não temos como fazer uma avaliação dela, e daí entra naquela história, né, Malberger, de que para se entender um pouco mais, teria que ir atrás, ler algum relatório de algum analista, que, né, vasculhou a empresa, está acompanhando a empresa, e está entendendo quais são as perspectivas, o que está acontecendo com o negócio, né, então, pelo Guia Invest, a gente ficaria de fora, né. Claro, e aí aproveitando já, que a gente viu, vamos ver a Magalu, né, que tem uma pergunta aqui do Francisco também, né, já entra na mesma. Magalu, tá, olha só, Magalu que caiu, muito, né, nos últimos. Oito. Nos últimos meses. GI Score de 66, tá, ela está, digamos assim, mais ou menos, assim, está próximo, está no bom, está na faixa boa aqui, como negócio, tá, e de fato, né, a gente vê que, realmente, ela já teve melhor, em termos de qualidade, né, nos critérios fundamentalistas, agora deu uma baixada, mas está na faixa verde ainda, tá. É, até uma coisa, Amonberga, que eu costumo falar, é assim, ó, eu gosto de olhar aquelas empresas que estão com o score acima de 75, tá, acima de 75, é, tá boa, não há dúvida, no caso da, o Magazine Luiza, tá meia meia, tá, pouco abaixo, então, né, o Line, o Line não calculou, porque ela teve alguma coisa aqui, na verdade, ela teve um leve prejuízo, lá em 2016, e daí não foi calculado o Line, tá, e aí nós tivemos uma distorção aqui também, tá, porque na verdade, o que aconteceu aqui? O preço caiu muito, é que foi isso? O preço caiu, é, caiu bastante, né, nos últimos semestres, basicamente. É, então assim, deu uma distorcida grande aqui, tá meio difícil de a gente poder estimar, ó, olha o que caiu o preço aqui, então, é, um negócio difícil de avaliar, né, porque esse é o problema aqui, o que, a ferramenta, ela não, ela não é perfeita, quando ela, ela tem os seus problemas, quanto, justamente, uma empresa que, que tem distorções, assim, na, quando ela tá mais estável, a ferramenta consegue, fazer uma boa de uma projeção, uma boa de uma estimativa, né. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, o que mais? Intelbras. Intelbras, provavelmente, a gente não vai ter muitos dados, que é nova, que é uma empresa nova. A gente tem o Score, 60, que é mais ou menos, também, ó, temos poucos dados, tá, ela tá no Verde, mas, uma empresa que, tava ruim, ano passado, então, a gente tem pouco dado, por empresa nova, as empresas novas, não, às vezes, elas não tem muito dado histórico, então, não dá pra fazer nenhum cálculo, o Line dela, também não, não calculou, sabe, porque falta histórico. Falta histórico. tem duas, vamos responder mais duas aqui, que, vamos lá, que são boas, e fazer, porque tem bom histórico, uma é a Itaúsa, e a outra, é a CSNA3. tá, Itaúsa, ó, então, Itaúsa, vamos lá, empresa boa, tá, 77, historicamente boa, olha aqui, é isso que a gente tá buscando, isso aqui é maravilhoso, é isso que a gente quer, pra quem é investidor de longo prazo, o que a gente busca é exatamente esse gráfico, a gente, por isso que dá pra analisar uma ação rapidamente, a gente bate o olho, histórico no verde, há cinco anos, pô, não tem o que dizer, maravilhoso, lucro líquido, estável, na verdade, em crescimento, aqui, né, de 10% nos últimos três anos, cinco anos, nove por cento, pô, beleza, maravilha, considerando a Itaúsa, que é uma empresa, né, holding do Itaú, né, é um negócio extremamente sólido e, né, grande já, extremamente consolidado, então, tudo certo, line, vamos lá, line de 100, considerando o crescimento de 3%, vamos ver uma coisa aqui, olha só, 3% de crescimento dos lucros, nós teremos aqui um potencial de valorização na ordem de 19,5%, acima dos 15 que eu falei como parâmetro, né, que eu costumo usar, então, tá perfeito, tá, então, realmente, até 12,92 ela estaria com preço na faixa de compra, e olha aqui o PL, gente, olha o PL, olha só, o nosso querido PL, Monberger, tá na faixa de baixo, tá, é isso que a gente tá buscando, então, aquilo que eu falei, uma empresa que tem uma constância do score ao longo dos anos, nós temos ali pelo menos 15% de crescimento do potencial, tá, pra um crescimento relativamente baixo, que foi 3% que a gente botou dos lucros, né, crescimento de lucro, PL batendo na banda de baixo, ela tá um, ela tá muito boa pra comprar. Essa é a compra conservadora na hora certa, né, uma empresa que tem um ótimo histórico, não vai dar susto e tá barata, né, Exatamente. É tipo assim, melhor que isso, eu não sei o que que pode ser, sabe. Qual é naquela faixa de preços que dá pra pagar, que tem ali? 12,92. 12,92, e ela está? Ela está a 9, quase. Nossa Senhora, é realmente... É, tem umas que chegam a saltar aos olhos, né. Exatamente, então isso, e é aquilo que eu disse, né, Monberger, a Itaúsa, ela atende tudo, né, é uma empresa que o score bom, né, é isso que a gente está buscando, isso aqui é a empresa ideal pra se investir. Claro, quem tem horizontes de longo prazo, não quer correr muito risco, é uma compra muito conservadora, né, tá sendo feita aqui. Eu diria assim, aquele investidor que está aqui, botando o pé na renda variável, faz pouco tempo, não conhece, que quer investir em empresas que têm um pouco mais de resiliência em relação a crises, digamos assim, a Itaúsa é um papel de início de negócio, né. Vamos escolher aí três ou quatro papéis pra investir numa carteirinha conservadora. Eu, certamente, eu não me furtaria de colocar a Itaúsa como sendo uma boa empresa pra iniciar uma carteira e ainda mais com esses dados de agora especificamente, né. E, sim, esse momento, né, esse momento. Olha aqui, isso aqui é incrível, isso aqui pra mim, só isso aqui pra mim já, já diria que está, que está num bom momento. Não precisava ver mais nada. Vamos olhar aqui, tem o SSN que ficou, né, e depois uma saideira aqui que o João Carlos pediu o da Embraer. Tá. Então, a CSN. Olha aqui a CSN, ó, que interessante. Escort 77. Claro, nós estamos falando de setor cíclico, tá? Então, obviamente que a gente vai ter, né, baixas aqui, agora está num bom momento, né, as commodities em alta nos últimos, nos últimos anos, certo? Certo. Então, olha que lucro expressivo, né, perfeito, tá? Tudo bem, maravilha. Line, 100 pontos, tá? Significa que está com uma, um alto potencial, tá? Depois eu vou testar aqui um número mais baixo, mas vamos lá. Se crescer, é que assim, há 20, né, pessoal, para a CSN, uma empresa cíclica, que é uma coisa bem absurda, assim, né? E, de fato, olha aqui, ó, 58 ao ano, quase 900 em 5 anos. Pouco provável, né? É, pouco provável. Mas vamos fazer um teste aqui, botar um, tá? Digamos que ela vai estabilizar nessa faixa de lucro, tá? Que ela parou aqui agora. Nós teremos aí um crescimento de 33 ainda, né? E 325 em 5 anos. O que não é nada impossível, né? O que a gente já viu de variação da CSN, né? Não, né? Não é nada impossível. É razoável, né? É razoável. Em termos de IPL, está no meio do caminho? Está no meio do caminho. Então, em termos de IPL, ela estaria no preço justo, né? Estaria num preço ok. Não encara nem barata. Agora, dado esse potencial esse potencial de crescimento para essa estimativa de crescimento de lucros, ela está num preço muito bom. Muito bom. Até 44, daria para entrar e estaria valendo estaria valendo para entrar até 44 reais. Interessante. E aí, para nós fechar, a Embraer. Embraer. Embraer, eu acho que vai ter pouco, vai ter dado, não vai ter o Line porque ela teve preju. Olha só. Exatamente. Então, Embraer, score de 30, então, uma empresa que está ruim, já esteve melhor, olha aqui. Então, é sempre legal olhar isso aqui para ver o seguinte, o que está acontecendo? Ela está ruim, mas ela sempre foi ruim? Qual é a questão dessa empresa? Não, Embraer esteve bem já pelo score. Agora está ruim, sei lá, tem que ver o que está acontecendo. Falta que ela está ruim. Line. Não calculou, teve muito preju, ano passado, o prejuízo acumulado é absurdo, sabe? Apesar de estar decrescente, né? É, exatamente. Então, aí tem que, teria que buscar outra fonte para entender o que está acontecendo. O pessoal até colocou aqui do carro voador dando certo, subirá que nem um foguete, carros voadores da Embraer, chega a bolsa de novos carros voadores na Bolsa de Nova Iorque. Então, tem algumas coisas acontecendo no mercado, né? Que podem mudar esse quadro, né? Aí é aquilo que a gente falou antes, né, pessoal? em relação a ter uma fonte alternativa de informação ou via research, via mercado, tendo alguma informação. Isso aqui é uma ferramenta que analisa números de balanço, né? Então, pega os dados que estão disponíveis nas plataformas públicas, né? São obrigadas a publicar seus dados e ela é simplesmente calculatória, né? Agora, nada substitui a análise em loco, né? Um analista entendendo o que está acontecendo com a empresa. No caso da Embraer, tem um fato novo aí acontecendo. Pode ser que mude esse quadro, né? É, exatamente. Bem observado. Isso aí. É. Maravilha. Deixa eu te fazer uma última pergunta em relação à ferramenta, André. Ela ainda fornece aqueles dados básicos, por exemplo. Digamos que eu gosto de trabalhar com cinco, seis indicadores específicos. Eu consigo... Ali, ó. Minhas estratégias. Já está me respondendo. Sim. Sim, exatamente. Aqui a gente consegue montar vários estudos, tá? Com infinitos indicadores. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de PL, dividend yield, crescimento e VPA, né? Posso botar ali e ela vai me dar um quadrinho. É, olha aqui, ó. Acabei de colocar, tá? Deixa eu só apagar aqui. Daí nós temos aqui, então, o PL atual, o PVP atual e o dividend yield atual. E a gente pode fazer filtros. Eu ia te dizer, e eu consigo fazer um ranking? Claro. Vamos lá. Vamos fazer o ranking do PL, então, ó. Isso. Cara, tem um monte de distorção aqui. Mas vamos pensar, tu quer fazer um corte do PL? Ó, PL acima de tanta, não quero. Isso. A gente pode fazer. Para tirar as distorções fora, né? É. Menor ou igual a quanto? Só para a gente... Menor do que 3 e maior do que 80. Tá. Menor do que 80 e maior do que 3. É. Vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer, ó. Ó, fez um filtro aqui, ó. Então, vamos lá. Das menores aqui, ó. Os menores PLs. Celeste, Braskem, Karsten, Randon, Eternite. E assim vai. Uhum. A gente consegue ver tudo aqui, ó. Né? A gente pode filtrar pelo PVPA também, fazer um filtro, fazer uma ordenação, o Dividend Yield. Tipo, qual é a empresa que hoje está com o valor patrimonial abaixo do... da cotação, né? É, exatamente. Dá para fazer. Dá para fazer várias filtragens aqui, né? O legal é o que eu gosto de fazer é... é colocar cinco ou seis indicadores e fazer a sinfonia, né? Uhum. Sim, sim. E aí dá para fazer um monte de coisa, porque aqui, ó. Eu tenho aqui os indicadores que a gente pode mexer, tá? É... Né? Inclusive, tem aqui de análise, né? Tem uns aqui um pouco mais evoluído, ó. Tipo assim, ó. Eu quero ver só as empresas que tiveram lucro constante nos últimos cinco anos. Tá legal isso. Se a empresa teve prejuízo, ela não vai aparecer. Ela vai aparecer com X, ó. Então, ó. Eu vou filtrar todas que tiveram lucros. só vai... Só vai... Só vai mostrar que tiveram lucro. Tá? E claro, aqui eu tinha... Eu tinha feito o filtro aqui, né, Mumberg? Vamos tirar, ó. Vamos limpar aqui. Então, ó. Só tem empresa que teve lucro aqui, ó. Tem 170 ativos, tá? Então, que tiveram lucro nos últimos cinco anos. Quem teve prejuízo não vai aparecer aqui. Uhum. Uhum. Então, essa é uma forma de analisar, tá? Tem um estudo que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Do... Do Roy. Do Roy, não. Do... Live the Nude. Quer ver? Olha que interessante esse aqui, ó. É... Peraí. Onde é que tá? Aqui são as duas estratégias, né? É, são estudos que eu vou criando ao longo do tempo. Exatamente. São as minhas estratégias, né? Os estudos que eu crio, né? Esse aqui, olha que legal. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. É... São empresas... Deixa eu só ver se tá filtrado. Deixa eu limpar aqui. Tá. O que eu tô vendo aqui é o Dividend Yield atual, a média de três anos, média de cinco anos e a média de dez anos. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu queira encontrar empresas que tiveram uma média de acima de seis em dez anos, acima de seis em cinco anos. Pra ver o que que vai aparecer, ó. Seguir pra montar uma carteira furiosa de dividendos é maravilhoso, né? Exatamente. E acima de seis atual. E aqui, se tu filtra ainda por por VPA e mais algum outro indicador, tu... Isso aqui é ouro puro, tipo. Exatamente. Então, aqui, olha só, Marberto, todas essas empresas aqui pagaram acima de seis, estão pagando acima de seis atual, média de três anos, média de cinco e medos de dez. Olha aí, pessoal, tire um print dessa tela aí, ó. É. Olha que incrível. Se estiver vendo a gravação, trava o vídeo aí pra... Porque pensa só, Marberto, olha só uma Thaísa, cara. Thaísa, ela pagou em média 10% de dividend yield a média anual, a média em dez anos, entendeu? É muita coisa. Então, assim, é um negócio absurdo, tá? Banrisul aqui, ó, sete em dez anos. O problema do Banrisul é que ele continua ainda sendo estatal, né? E aí... É, esse é o único porém, né? Mas, assim, se tu olhar o negócio friamente, é uma baita, baita pagadora de dividendos. Transmissão paulista, ali que, que loucura. Transmissão paulista é um papel que entra em qualquer carteira de dividendos de qualquer casa, né? É. Quando eu tento filtrar carteiras do pessoal, o pessoal de research, a gente tem a Levante aqui como uma casa contratada nossa, eu recebo o research da própria XP também, acabo recebendo o research sugerido de JP, de Morgan e tal, pega as carteiras filtra, a Transmissão paulista está em todas elas, todas. Não é por nada, né? Olha aí. Não é por nada, não é por nada. Tem uma pergunta legal aqui do Carlos. Todos esses estudos podem ser aplicados em fundo imobiliário? Então, a gente não tem esses estudos para fundo imobiliário, tá? Por quê? No caso, assim, o fundo imobiliário, a gente não tem score dele, o line dele, porque é uma outra forma de analisar, tá? E a gente não desenvolveu ainda nenhum indicador. Eu tu acabei de jogar mais uma future no teu colo, a noite. É. O teu desenvolvedor vai dizer, não fala mais live com o Monberg, gente. É. Não, com certeza, com certeza seria bem útil, né, para fundo imobiliário. Porra, seria muito bom. É. Show de bola. É, legal. Mas é isso aí, Monberg, tu quer ver mais alguma coisa? Não, aqui eu acho que das perguntas o pessoal já, se quiser parar de compartilhar, já está tranquilo aqui. É, mas é basicamente isso. E aqui, esses estudos aqui são, tem um monte de coisa que dá para fazer. Aham. Mas eu acho que é isso aí, né, pessoal? Vou até tirar aqui. Voltamos aqui, voltamos, estamos já nós dois de novo na tela aqui. Beleza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta prática em relação à aplicabilidade aqui do Guia Invest. provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo talvez não tenha familiaridade com todas essas informações que a gente passou em termos de como fazer uma avaliação, e tem a questão operacional em si, né, de eu pegar, entrar na ferramenta e que botão eu aperto, né, tem tutorial lá dentro, tem aulas básicas, alguma coisa assim para ajudar a turma, principalmente quem está começando, tem pouco conhecimento. Sim, a gente tem dentro da plataforma vídeos tutoriais que mostram como criar esses estudos, como analisar uma ação, onde clicar, como fazer, como salvar, tem tudo isso dentro da plataforma. Tá. Bom, pessoal, eu botei aqui, tá, fiz questão de pedir para o André me passar os caminhos, é para que vocês conheçam a ferramenta, então tem um link tanto aqui no chat como também no descritivo do vídeo, tá, então quem estiver vendo a gravação também vai estar aqui na descrição embaixo, é só clicar nesse link que vocês já são direcionados para o Guia Invest lá para receber todas as informações. Bom, eu sou suspeito para falar, conheço a, antes de conhecer o André, a ferramenta, acho que não tinha 10% do que tem hoje, né, e realmente para quem tem visão de longo prazo e quer realmente formar uma carteira por em dividendo, em renda recorrente, eu diria que é uma grande ajuda, sinceramente, né, eu não desprezaria dar uma olhada nessa ferramenta, porque ela com certeza vai ajudar na tomada de decisão. Andrezão, cara, já estamos há uma hora e meia aqui, tem uma galera ainda com a gente, porra, está 10, cara, foi um exercício aqui, show de bola, né, então, eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade, né, se quiser deixar aí um recado final, deixa eu só fazer uma propaganda do teu livro aqui, André Fogaça, fique rico investindo de maneira simples, que é o que todo mundo busca, né, onde é que encontra o livro, André, tem link, tem livraria, é fácil de comprar? Sim, é bem fácil, na verdade, tem, está sendo vendido por tudo que é lugar, tá, tem nas livrarias, nas maiores livrarias do Brasil, está sendo vendido, está sendo vendido na Amazon, tem no aeroporto, tem no aeroporto, né, no aeroporto, tá, tá lá no aeroporto, tá lá, esses tempos eu vi lá umas cópias lá, tem também no site da editora, né, da editora Luz da Serra, que é a editora do... Do Bruno, do Bruno Gimenez. do Bruno, do Bruno Gimenez. É, amigão nosso aí também. Isso, do meu Instagram tem o link lá no meu perfil que leva para um, para o link para comprar o livro com, onde recebe bônus, vários bônus digitais ali que eu disponibilizo também. Tem o Instagram, é André Fogaça? É André Fogaça, underline, André Fogaça, underline. Bota André Fogaça e vai aparecer já. Vai aparecer. É, procurar pelo meu nome e vai achar. Mas tem vários, é muito fácil, botar meu nome ali, o nome do livro e vai aparecer vários links na internet, com certeza. Legal. Show de bola, cara. Tem alguma mensagem aí para a turma, final de ano? É, pois é. Olha, a mensagem que eu daria, assim, é, a gente passou por um ano muito difícil, né, assim, eu acho que a grande maioria está com as suas carteiras aí no negativo, né, ou pelo menos no zero a zero. Tivemos uma inflação elevada aí esse ano, surpreendendo todo mundo, juros, começou juros em dois, né, e já estamos em nove e vinte e cinco, quem diria, né? Que loucura, para ver como as coisas mudam rápido, né? É, a mensagem que eu passo é o seguinte, é que vocês tenham sempre uma visão, olhar para um horizonte de mais, de longo prazo, né, nos investimentos e entender que o mercado é assim mesmo, esse é o normal, né, a gente ter esses momentos, assim, de instabilidade, e se vocês tiverem com uma visão de longo prazo, tiverem uma carteira com uma boa locação, né, em várias classes de ativo, no mínimo, né, renda varável e renda fixa, mas também é legal ter outras classes, né, para diversificação, isso não é um problema, né? E tem uma coisa, Moubera, que eu queria até deixar como, como uma coisa que eu aprendi, que não faz muito tempo, que para mim ficou muito evidente, que o grande segredo para se acumular patrimônio ao longo do tempo, não é acertar uma grande tacada, não é acertar uma ação que vai subir 200% em 2022, a grande sacada é ter uma carteira com uma boa diversificação, uma boa locação, né, entre várias classes de ativo, e ter um ganho, quando o mercado bomba, é conseguir ganhar, talvez a média, talvez subir junto com o mercado, ou talvez um pouco menos, mas o segredo é que quando o mercado cair, quando der uma crise séria, é cair bem menos do que o mercado. Se a pessoa conseguir isso, conseguir montar uma carteira que tenha essa dinâmica, ela vai ser vencedora ao longo dos anos. É aquela coisa que o Warren Buffett fala, regra número um, não perca dinheiro, regra número dois, não esqueça a regra número um. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente isso que eu falei. É evitar as perdas, porque as perdas grandes podem alejar o cara. Se a carteira cai 50%, se a tua carteira como um todo cai 50%, ela vai ter que subir 100% só para voltar a estacar zero. Então, a grande sacada está aí. Ao longo do tempo, quando o mercado cai, é cair bem menos do mercado, e quando ele subir, não precisa subir, não precisa subir da porrada, não precisa. a sacada é não cair muito quando o mercado despenca. E a gente teve ano passado a pandemia que derrubou todo mundo, e teve gente que não subiu, não voltou ainda. Está lá embaixo, porque é duro, depois que cai 50% ou mais, tem que subir muito para voltar a estacar zero. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para o pessoal. Muito obrigado, foi legal. E eu até complementaria, eu concordo em gênero e número com o que tu acabaste de comentar, mas também dentro do contexto de receita recorrente ou renda recorrente, tu tem uma quantidade de recurso que se tu precisares, mesmo que a tua carteira, o teu patrimônio, ele passe por essa oscilação, que tu consiga manter a receita recorrente. Então, a exemplo dos fundos imobiliários, o fundo imobiliário caiu 20%, 25%, 30%, mas está mantendo o aluguel, o aluguel se manteve constante, o yield hoje está proporcional, porra, menos mal. A carteira de ações caiu, mas as empresas que tu tem, elas continuam te pagando dividendos, mantém essa receita recorrente, os teus títulos de renda fixa, seja de crédito privado, seja título público, ele está pagando cupom semestral, semestral, anual, seja qual for, ou seja, conseguir manter a receita recorrente em um determinado momento é importante em detrimento do patrimônio. Então, eu acho que isso também é, para quem está com essa visão de longo prazo, essa visão de receita recorrente, essa é a minha mensagem, André, complementando a tua. Perfeito, concordo totalmente, Romero, muito bem lembrado isso, porque é algo que muita gente não se dá conta, a gente fica preocupado que o patrimônio caiu, mas se o objetivo é gerar renda e a renda está entrando, qual é o problema? É a história do imóvel, né, Romero? O cara compra um imóvel para alugar, não fica acompanhando a cotação de quanto está o preço do imóvel todo dia, né? Se tivesse a cotação, talvez ele ficasse tenso, mas não, o objetivo é gerar renda, receber o aluguel e está tudo certo, se está recebendo, está tudo bem. Maravilha. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, essa foi a nossa última live de 2021, podem ter certeza que o calendário 2022 estará a farto, espero poder contar com o André de novo, né, André? Se tiver disponibilidade na tua agenda, é sempre um grande prazer essa troca de ideia e desejo a todos aí, para quem a gente não falar mais, um ótimo Natal e um 2022 espetacular. Pessoal, boa noite, Andrezão, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Malberger, foi um prazer falar contigo, com o pessoal e com certeza a gente vai fazer novos encontros. Então, obrigado, um excelente Natal para todos, um bom ano novo e é isso aí, pessoal, uma boa noite para vocês. Valeu, abraço. Falou. E aí, Obrigado.